veja minha sala antes né vou trocar aqui também da mesa vou trocar está aqui também vou botar umas coisas aqui num banheiro de mãe até o que é a maria o meu banheiro no quarto está tudo arrumadinho também vou mostrar tudo a vocês aqui dele só é chegar as coisinhas chegar as coisinhas bora montar bora montar bora montar em 2012 estava escutando essa mesma música só que um lugar totalmente diferente eu estava escutando onde eu trabalhava que era um negócio de marmita é que inclusive eu amava né e simone que a pessoa que era a minha patroa me dá oportunidade né deu a mão foi o meu primeiro trabalho com o salário não me catrasar com o salário e que eu nem imaginava que com o passar dos anos entrar na minha casa na minha casa minha casa e para o mano ela cuidando dela menina deus é maravilhoso viu aí aí pode você falar a mesma coisa sempre isso é que eu tenho muita gratidão a deus e a todo mundo que passou na minha vida eu acho que você ser grato as pessoas torna sua vida melhor também viu independente de tudo e esse trabalho também me ensinou muita coisa me proporcionou muita coisa coisa também já batei pano na casa toda né tô esperando secar aqui a sala aqui estou esperando secar a sala tá vendo que ela tá um pouco molhado não sei se dá pra vocês ver mas tá um pouco molhado pra me botar o tapete novo as coisas novas botar aqui também no meu banheiro né o meu quarto como tá arrumadinho né gente não sei botar essa mata como é que bota eu assisti algum vídeo no youtube eu tô tentando tudo botar aqui para ver se vai ficar ok essa mata qual coisa pode substituir pra mim bota sentar aqui só vou tentar botar aqui e aí bora ver como vai ficar eu acho que vou tentar botar logo no tapete o tapete é babado viu ai goli goli e sim meus amores quem deixou minha sala linda belíssima foi nevinha tapete não foi foi eles que me deram esse tapete aqui mesmo que tapete lindo né vocês estão vendo né deram essa almofada deram a manta deram várias coisas aqui pra minha casa belíssima né e eles foram com uma nova loja que é nevinha tapetes que inclusive é do lado de nevinhas também viu minha gente foi onde tem essa capa aqui que linda que eu vou mostrar vocês tudo com detalhe babadei né quero agradecer aí a nevinha né por sempre tá proporcionando é coisas boas aqui pra minha casa né de que minha casa mais close 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 e também pode deixar a de vocês também né só vocês ir lá meu amor conferir porque nevinha meu amor é babado é preço bom barato e coisas de qualidade meu amor veja minha sala como ficou belíssima só com nevinha minha gente veja que perfeição de tapete veja que tapete lindo e essas almofadas minha gente olha a coisa mais linda 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 não foi minha sala ficou mais bonita não foi não ficou close sala de artista e quem deixou minha sala assim bonita 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 foi quem foi nevinha meu amor porque ela zera e aí e aí e aqui aqui, não foi um negocinho, não foi? Arrumei a casa hoje, não foi? Ficou close, não foi? Nota, conta mil. Nota mil, tá de parabéns. Arrumou meu banheiro. Arrumou meu banheiro. Dando de casa é isso, né? Gostou, não foi? Gostei. Meu quartinho, ó, sempre arrumado, né? O quarto dela sempre arrumado, porque vocês sabem que é close. O meu quarto também tá arrumado. Hoje a sala não pode falar nada. Olha meu quarto. Vamos arrumar aqui na feira. Arrumei meu quarto também, olha como tá lindo. Abra aí, abra aí, abra aí, mulher. Eu gosto do resultado do quarto dele, viu? Fecha, vou hoje mais tarde. Olha. Tudo bem? Parabéns. Olha as gavetas também, meu amor. Pode abrir as gavetas, ó. Os pijamas todos bem arrumadinhos, tudo organizado. É isso. Olha. Minha organização não puxou a mãe, mas... Olha. Cueca. Tudo bem organizado. Vamos pra parte das bolsas. A gente vai pra parte das bolsas. Abra aí, mãezinha. Tudo bem organizado também. Pronto, aí é isso mesmo. Tem que ser assim, ó. Tudo bem organizadozinho, tudo bem. Tem que puxar a mãe, bem chique. Tem até o cupido que me dá aqui pra ela tomar pra dormir. Ó, mamãe aqui, ó. Aqui, meus ossinhos. Tudo bem organizadozinho, tá vendo? Craig. Parabéns. Parabéns. Agora, sexta-feira, eu mostro o resultado, viu? Desse guarda-roupa e desse quarto. Me aguardo. Agora eu tenho um toque. Tipo, vocês podem ver que aqui é liso, né? Esse meio coisa. A gente comprou um bem bonitinho. Cadê? Mostra ali. Docinho. Não é lindo, né? Docinho. É, vai ter trocado. Mas eu não consigo dormir com ele porque ele é cheio de desenho. De desenho, não sei. De desenho, é. É, eu gosto de coisa liso, né? Ah, pô, vou trocar, mulher, pelo liso. Não tá novo, não pousado. Né? É? É, eu levo, não se perde nada. Aqui troca tudo. Aqui troca. Tá alarmando tudo, alarmando tudo. E drag tá aqui, olha. Ah, Cici, né? Esperando qual novela dela de hoje? Alma Gêmea. Alma Gêmea. E minha mãe ama Alma Gêmea. Né? Só que hoje eu quero ir mais cedo pra academia. Porque eu quero botar mais cedo. Porque eu quero tomar um remédio pra dormir. Dormir mais cedo também. Cadê? 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 Calcinha. Cadê a calcinha? Ninho? Cadê a calcinha, Nini? E eu gosto de ir pra academia cheirosa. Pode me chamar de tudo, mas de catingosa jamais, meu amor. Eu vou usar o pepomoso de mãe, que ela ganha de presente. O Couturelis. Aí eu vou botar assim, ó. Assim. Aí eu vou botar assim, ó. Tá ficando cheirosa, né moleque? Só um pouquinho pra... Ficar cheirosinha, né? Ó, coisa linda. Ô, meu Deus. Prontinha, meus amores. Chane de sandália. Porque hoje que eu vou fazer braço e coisa, não vai precisar pegar os pés. Aí daí, eu vou assim bem... Porque ainda vou passar no mercado pra comprar umas coisas que tá faltando. Né? E é close. Assim que eu chegar na academia, eu tenho que agitar os lábios. Os lábios estão pulando já da calcinha já. E essa como é sintética, tipo, de um couro sintético. Aí tá meio que incomodando, mas não dá nem pra perceber. Não sei pra que eu inventei botar calcinha pra ir treinar, se toda vez foge. Cheguei, já aqueci, né? Vou começar o meu treino. Só que vou fazer um treino que eu vou fazer pela minha cabeça mesmo hoje, né? Fazer duas coisas de um, duas coisas de outro. Porque eu não vim ontem. Fiquei arrumar o quarto, né? Arrumar o meu quarto pra hoje tá tudo bem organizado. E aí, o que eu vou fazer? Hoje eu vou treinar umas coisinhas, né? Mas amanhã eu boto pro meu treino normal, né? Só pra não ficar sedentária, porque eu tô morta. Ai! 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 Ai, você seguei, meu? Ai, você tá, tá?